O Grêmio deu um passo importante rumo a mais uma final da Copa do Brasil ao vencer o São Paulo por 1 a 0, na Arena, na última quarta-feira, 23. Agora para ficar com a vaga, basta o Tricolor empatar no Morumbi para ficar apenas dois jogos e conquistar seu sexto título da competição mais democrática do país. Mesmo estando focado nas disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Grêmio já está preocupada com o planejamento da próxima temporada. Com o receio de perder PP para o futebol europeu, o presidente Romildo Bolzão Jr. junto com Renato Portaluppi, já procuram no mercado um substituto para o novo xodó da torcida gremista. E o nome da vez é o meia-atacante Nicolás de La Cruz. O meia-atacante uruguaio, um dos principais jogadores sul-americanos já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, já que seu vínculo com o River Plate, da Argentina, se encerra no próximo dia 30 de junho de 2021. A informação é do jornalista Jorge Nicola. De acordo com o portal Transfer Marketing, Nicolás de La Cruz está avaliado em 12 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. O grande problema para o imortal concretizar essa possível operação é que o clube gaúcho terá concorrência do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro e de outros times da Europa. Até por isso, quem quiser ficar com o uruguaio terá que desembolsar um bom dinheiro com salários e luvas. No momento para o tricolor dos Pampas, isso só será possível caso a venda de PP seja realmente concluída. O Grêmio volta a campo neste domingo, 27, às 18h15, contra o Atlético Goianiense, pela 27 Indicador Ordinal Feminino Apóstrofo Rodada do Campeonato Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto